Eu tô vendo você jogar com o Sagat ainda Joga com o Sagat? Se eu pudesse aprender, eu não gosto Eu tô arrastando Eu acho que a gente tá olhando Porque a gente tá olhando Eu tô loja Eu tô lendo Eu tô lendo Eu também tô lendo Eu 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 tô lendo Boa, Dunga Certinho, mano Boa Boa, Dunga 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 É o forte, Fábio. Eu quero dar o X, não o forte. É que eu quero apertar tudo, Fábio. Dá um focus, Fábio. Foi certinho, hein. Só que não tá ali. Cara, essa verdade tá da hora. Mano, segundo round eu falei, cacete, ele tá bloqueando tudo que eu faço, velho. Fábio. Fábio.